A entrega lá no comando, Gede, cabeça pegou, voltou, ele reclama de pênalti E o contra-ataque do Gustavinho, tá na cara do gol, arrumou o Zequinha lá dentro Gol da Serpente Bobeou, tem bote Não foi lá e matou a Serpente, a Serpente volta e dá o bote Faz um a zero em cima do Pato Hoje é reclama pênalti nessa jogada E o contra-ataque mortal do Cascavel Zequinha, ainda bateu na cara do Dudu Dudu, faz o teste de áudio e vídeo aí amigo Zequinha, número 17, assina meu garoto Assina que o gol é seu É escanteio pelo lado direito, vai pra bola o Cabreúva, bateu pro gol Rangel O André lá dentro Gol do Pato, do Pato, do Pato É tradição, não é moda Empata o jogo Deixa tudo igual o garoto André Coraçãozinho, manda o recado Empata a partida, deixa tudo igual no clássico André, número 8 Dormiu a defesa do Cascavel O Pato volta a igualar o jogo Assina André, assina que o gol é seu Menos de 10 minutos pra terminar o jogo Por enquanto, prorrogação Lá dentro, Jorginho Gol Da Serpente, ela morde Ela é brava Bota no gol Explode a galera Cuidado, Labombo Neva em Cascavel no Paraná O Cascavel tá na frente de novo Tá na frente no clássico Jorginho Que isso, meu garoto Brincou, hein Brincou, hein Mata o goleiro Assina, caneta de ouro Caneta de ouro Assina que o gol é seu Parece que é mais fácil fazer o gol do que sofrer o gol Quando você tem o goleiro linha Aí o chute bateu Desvio lá dentro Zéquinha Gol Da Serpente Cruel Venenosa Tá demais Pega ali Marca mais um Zéquinha Olha a bola do bigodão Olha aí, ó Pimba E de novo, cara Isso aí é ensaiado É ensaiado É ensaiado O Cascavel aumenta Amplia sua vantagem Chega ao terceiro gol No Labombo Neva Zéquinha Dezessete Assina, meu garoto Assina Que o gol é seu Arrumou Bateu pro gol Explodiu Lerlaine Ela vai entrando Mansamente Lá dentro Gol Gol Da Serpente Cruel Tudo certo Quatro a dois Tá no jogo De novo Tchau Tchau Tchau.